Olá pessoal! Como você está? Também da postagem e que também dê um like se o vídeo for legal para você, tá bom? Então vamos lá! Vamos ver então o que são os interrogative pronouns or WH questions. Interrogative pronouns, question words or WH questions. Então os pronos interrogativos, que podem ser chamados também de palavras interrogativas ou perguntas com WH. Ok? Então vamos lá! Ele é mais conhecido também como WH questions, tá? A gente vem muito com esse nome. O componente teórico 1, que a gente vai falar sobre who, whom e whose. Who, né? A tradução é quem, como sujeito. Who are you? Quem é você? Como objeto, who saw you, né? Quem você viu, né? Você pode notar que a gente não usa ali o auxiliar, não vamos falar sobre isso. Quem tiver dúvida sobre o objeto, gente, o objeto é aquele que sofre a ação. Eu não vou entrar muito nos termos do objeto, porque tem lá aula 2, quem quiser assistir, né? Aí tem aula 2 que fala sobre o objeto, tá bom? Para a gente não ficar alongando mais o vídeo. Continuando o componente teórico 1, né? Nós temos ali o WHOM, né? A tradução é quem, ele é usado na função de objeto. Whom did you see? Né? Quem você viu, né? Ele é mais gramatical, tá certo? Bem, bem ali formal, tá certo? To whom were you talking? Whom were you talking to? Então, eu posso fazer esse deslocamento da preposição. Então, quando eu tenho preposição antes, eu vou usar whom. Quando eu tenho a preposição depois, eu posso usar who were you talking to? E posso usar também whom were you talking to, tá? Com quem você estava falando, tá bom? O whose significa de quem, a identificação do possuidor. Estão falando sobre posse de alguma coisa, né? Uma pergunta sobre posse. Whose books are those, né? De quem são aqueles livros? E this is my car, whose is that? Né? Este é meu carro, né? De quem é aquele? Observação ali, ó. As formas auxiliares do, does, did, etc. Não podem seguir who na função de sujeito. Eu não posso falar who did you see you, né? Who did see you, né? Tá errado. O certo seria who saw you? Quem viu você? Porque a resposta minha vai ser um sujeito. Tá bom? Beleza. Estamos no interrogativo which e what. Vamos ver a diferença do which e what, já que os dois têm a mesma tradução. Qual, que, quais, né? O what tem o que também. Que, né? Vamos ver qual a diferença. O which é usado para apresentar uma escolha, né? Quando eu vou fazer uma escolha, eu uso o which. Which fruit do you like best? Qual fruta você gosta mais? Então, eu tenho que fazer uma escolha, né? Which of them is the singer? Qual deles é o cantor? Ou qual deles é, delas é a cantora? Ok? Então, eu tenho que fazer uma escolha. Which? Não vai fazer escolha? Usa what. Né? Então, lá, os usos comuns. What's your name? Né? What do you do in the morning? O que você faz de manhã? What time is it? What is the time? What are you? O que você é? Né? Ok? Usos idiomáticos de what. Nós temos uns usos idiomáticos do what. O que é idiomático? É expressão. E expressão, gente, a gente não pode traduzir ao pé da letra, tá? A gente tem que simplesmente entender, né, o que a expressão quer dizer e a gente pega e acostuma com aquilo e usa na hora necessária, tá bom? Então, olha lá, quando eu tiver um what, um verbo to be, seja no presente ou no passado, né, depois eu vou ter um sujeito e esse like, tá? É pra eu perguntar sobre uma descrição, querendo que alguém me descreva alguma coisa. Então, olha lá. What's your brother like? Como é seu irmão, tá? Ah, ele é alto, ele é baixo, ele é bonito, é feio, tá certo? É gordinho, não é? Tá bom? Então, essa é a expressão que a gente usa para descrever alguma coisa. Seja personality, personalidade, ou seja appearance, que é a aparência, tá? Se vocês notarem esse like aqui, ó, a gente tá acostumado a usá-lo como gosta, gostar, né? Ele aqui tem outra expressão. Por isso que é uma expressão, porque o verbo, na verdade, tá aqui, ó, o is. Então, ele é como se fosse como, né? Como, né? What is your brother like? Então, é como é seu irmão, no caso aqui. Se eu posso perguntar aqui, ó, what is Itajubá like? Como é Itajubá, como é a cidade Itajubá, né? Como ela é, né? Ok? Eu posso colocar aqui o sujeito uma coisa, posso colocar também pessoas, tá bom? Para descrever qualquer coisa. Se eu quiser colocar no plural, eu tenho que colocar um R aqui no lugar, tá bom? Então, what about? What about é para eu pedir uma sugestão, uma opinião. Então, what about learning grammar, né? Que tal aprender gramática, ok? Muito usado esse what about. What do you call, né? What do you call the place where food is cooked? Como se chama o lugar onde se prepara a comida, né? Para eu usar a identificação de elementos não pessoais, tá? Nós temos aqui o interrogativo when, que significa quando. É uma pergunta sobre o tempo cronológico. When will your father arrive? Quando o seu pai chegará? When is she leaving to Paris? Quando ela vai estar partindo para Paris, ok? Why, que é uma pergunta, né? Por quê? Pergunta sobre causa, motivo, né? Na resposta, a gente coloca because, não é isso? Why are you complaining? Por que você está reclamando? Why is she crying? Por que ela está chorando? E where, lugar, onde, né? Pergunta sobre qual localização. Where are you going now? Onde você está indo agora, ok? Where do you live, né? Onde você mora. O how, ele significa como, tá? O uso comum dele, mais comum dele, é pergunta sobre modo, maneira, tá? Então, how did you find it out? Como você descobriu isso? Tá? De que maneira? De que modo? Ok? E nós temos também as formas compostas. O que são as formas compostas? Eu vou ter o how mais alguma outra palavra. Ele vai significar outra coisa. Por exemplo, how deep? Qual a profundidade? How far? Qual a distância? How long? Quanto tempo? How tall? Qual a altura? Nome de pessoas. How old? Qual a idade? How much? Quanto, quanta? Para coisas incontáveis, né? Singular. How many? Quantos, quantas? Para coisas contáveis, plural. How high? Qual a altura? Nome de coisas. How high is the building, né? Qual a altura do prédio? How often? E significa com que frequência. Ok? A interrogativa direta, no caso especial, tá? É uma frase afirmativa com valor de interrogativa. Tá certo? Então, eu tenho ali, por exemplo, I don't know why you lied to me. Eu não sei porque você mentiu pra mim. É uma afirmativa. Mas eu tenho o why ali, o porquê, né? Como é que ficaria a interrogativa direta ali? Why did you lie to me? Por que você mentiu pra mim? Ok? Vamos ali de novo, ó. She doesn't know where Mark lives. Ela não sabe onde o Mark mora. Né? É afirmativa, né? Mas o where tá ali. Agora, qual que seria a interrogativa direta? Where does Mark live? Onde o Mark mora? Tá bom? Observe ainda. Who's who? Pode ser quem é quem. Which switch? Qual é qual? Quem é quem? Para coisas. Né? O animais. E o que é o quê? Ok? Exercises. Vamos dar uma treinadinha aqui nos exercícios, então. Number one. Car is this. It belongs to Evans. Então, nós estamos falando sobre o quê? Sobre posse, né? Pertence. Então, estamos falando sobre posse. Estou falando sobre posse. Qual que encaixaria ali? Letter? D. Né? Who's car is this? De quem é este carro? Ele pertence ao Evans. Ok? Number two. Of them gave up studying. Deles desistiu de estudar. Então, quem deles desistiu de estudar? Então, poderia ser who? Whom? Não. Presta atenção. Nós estamos falando de uma escolha. Se é escolha, né? Qual deles eu tenho que escolher, né? Qual deles desistiu de estudar? Então, para escolha eu uso which. Which of them? Gave up studying. Ok? Three. Is your brother like? Opa! Lembrando daquela expressãozinha, né? Que a gente tem esse likezinho aqui, né? Esse like aqui, né? A gente acha que ele é gostar, mas o verbo, na verdade, está aqui, ó. É. Então, é uma expressãozinha perguntando sobre descrição. Tá certo? Então, qual que é a expressãozinha? What is your brother like? What's your brother like? Como é seu irmão? He is tall and slim. Ele é alto e magro. Então, estou descrevendo. Quando eu faço uma descrição, eu uso essa expressãozinha aqui com what. Ok? For. I just want to know this. Eu quero apenas saber isto. How do you go to the bank? How much? Quanto você vai ao banco? Não, né? Quão longo você vai ao banco? Com... Qual distância você vai ao banco? Ou com que frequência você vai ao banco? Então, how often or how often do you go to the bank? Ok? Number five. Did you cry? Told you I was crying. Então, vamos ver ali. Did you cry? Why did you cry? Vamos experimentar? Por que você chorou? Opa, pode ser? Não pode? Quem você chorou? Quando você chorou? Onde você chorou? O que você chorou? Por enquanto, né? Why, né? Told you I was crying. Então, who told you I was crying? Quem te disse que eu estava chorando? Opa, funcionou, né? It doesn't matter. Não importa. Let's have some juice. Vamos tomar um suco. Né? Which fruit do you like best? Estou fazendo uma escolha, né? Qual fruta? Vou escolher qual que você gosta mais. Ok? Então, encaixou ali. Why, who, which. Better, hey. He asked me two questions. Da FUVEST. Ele me fez duas perguntas. One about my age. Uma sobre a minha idade. And another one about my height. E outra sobre a minha altura. As perguntas devem ter sido quais? How old are you? How tall are you? Qual a sua idade? E qual a sua altura? Para fechar, vamos ver aqui. Um do Ita, né? Number seven. For this shirt. Então, how many did you pay? How much did you pay? How long? How far? How wide? How wide? É de amplidão, né? Uma coisa ampla, né? Não tem nada a ver. How far? Qual a distância, né? How long também, né? Quão longo, né? Então, fica how many, how much ali. Qual deles? Quando eu estou falando sobre coisa incontável, né? Então, eu vou dizer o quê? How much did you pay? Quanto você pagou? Quanto e não quantos, tá? Quantos? Não, não falo isso, né? Quanto você pagou por essa camisa? 22 dólares, ok? 22 dólares. Eight. Para fechar. Universidade Federal da Bahia. UFBA. And did you last see Mariana, né? Why? Por quê? E quem você viu Mariana? Não. Quem e onde você viu Mariana? Não. O quê e quem você viu Mariana? Quem e por que você viu Mariana? Ou onde e quando você viu Mariana por último? Onde e quando você viu Mariana por último, né? Então, where and when did you last see Mariana? Ok, gente. Bem tranquilo, né? Tem umas particularidades, umas coisinhas, né? Que a gente tem que tomar cuidado. Mas nada, nenhum bicho de sete cabeças. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham aprendido, né? Se tiverem dúvidas, vocês podem colocar aí nas notificações, né? Que eu respondo. E a gente se vê no próximo vídeo. Bye, bye. See ya.